Olá galera, bom dia! Vocês querem aprender como fazer uma seringa para alimentar seus filhotes com menos de 5 reais? Se inscreve no canal que a gente ensina, viu? Epa! É isso aí galera! Se inscreve no canal que a gente ensina como fazer uma seringa para alimentar seus filhotes com menos de 5 reais.